Olá, você vai ver nesta edição. O trânsito em campos é bom ou ruim? Acidente deixa uma pessoa ferida no Parque Alzira Vargas? Corpo de Bombeiros Militar alerta contra banhos no Rio Paraíba do Sul? E como ocorre em todas as sextas-feiras, vem aí a Agenda Cultural com as atrações de cultura, lazer e para o seu fim de semana. Sexta-feira, 19 de setembro de 2014, o Terceira Via Notícias está no ar. Boa noite. Criado com a finalidade de fomentar a ampliação econômica da maior cidade do interior do Estado, o Fundo de Desenvolvimento de Campos Fundecam está envolvido nas supostas irregularidades de campanha do ex-governador e candidato ao governo do Estado nas eleições deste ano, Antônio Garotinho. Matéria publicada pelo jornal O Globo revelou que a Justiça Eleitoral e a Polícia Federal investigam empresas de campos envolvidas num esquema de abuso de poder econômico e de ilícito penal e eleitoral, abarcando a prefeita de campos, Rosinha Garotinho, que é acusada de desviar dinheiro público para as campanhas do marido, da filha e de outros políticos do PR. As autoridades irão investigar se outras empresas podem ter sido beneficiadas por interesses eleitorais pelo Fundecam. Em agosto deste ano, dois meses antes das eleições, 39 microempreendedores individuais foram beneficiados com microcréditos do Fundecam. O Ministério Público Estadual, o Departamento de Ordem Institucional da Polícia Federal e a Coordenadoria Geral de Fiscalização do Estado vão investigar o envolvimento de empresas com a campanha do ex-governador. A equipe do Terceira Via também tentou o contato com Otávio Amaral, presidente do Fundecam, mas ele não foi encontrado para comentar o assunto. O acidente deixa uma pessoa ferida no Parque Alzira Vargas, em Campos. A reportagem é de Graziele Guimarães. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas 28 de março com Visconde do Itaboraí, no Parque Alzira Vargas, em Campos. Esse Fiesta preto bateu em um caminhão baú, que era utilizado para entrega de móveis na cidade. O motorista do caminhão, Ramon Leite, contou que o carro saiu da rua Visconde do Itaboraí, na contramão, e entrou na avenida 28 de março, provocando a colisão. A motorista do carro foi socorrida consciente, com escoriações leves, e levada para o Hospital Ferreira Machado. Um grupo de professores promoveu um movimento na Praça do Santíssimo Salvador, contra o descaso da Prefeitura de Campos com a educação. A diretora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, CEP, Norma Dias da Costa, explicou que a categoria está indignada com o resultado adquirido pelo município no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Este é um dos assuntos da pauta da Assembleia, que acontecerá no próximo dia 25, na sede do sindicato, localizada no quinto andar do edifício Ningas Águias. Corpo de Bombeiros alerta contra banhos no Rio Paraíba do Sul. A reportagem é de Letícia Nunes. Na semana passada, um menino de 11 anos morreu afogado após entrar no Rio Paraíba do Sul para tomar banho na comunidade da Coroa, em Campos. O caso chamou a atenção. Apesar de o rio passar pela pior seca da história, os banhistas insistem nesta diversão, que é bastante perigosa. Segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros, de janeiro a setembro deste ano, 23 pessoas morreram afogadas nas regiões norte e noroeste do estado. Um número alto, se for levar em conta, o nível dos rios, que está abaixo do normal. É preocupante, né? Porque devido à baixa do Rio Paraíba, a gente tem esse elevado número associado justamente a essas bancadas de areia, que dá falsa sensação de segurança para a população. Eles vêm tomar banho no rio e muitas vezes acabam se afogando. Segundo o tenente, embora o rio esteja seco, isso não minimiza as chances de um banhista se afogar. Os riscos continuam sendo os mesmos. A gente não recomenda, na verdade, o banho de rio. A gente só recomenda o banho em locais onde é guarnecido por guarda-vidas, somente as praias da região onde possui guarda-vidas. A Procuradoria Regional Eleitoral, PR, no Rio de Janeiro, processou o deputado federal Antônio Garotinho e o vereador Márcio Garcia, candidatos a governador e vice-governador pelo PR, por abuso de poder político e econômico, compra de voto e conduta vedada, cometidos no Centro Cultural Antônio Garotinho, o CCAG, em Campos. Na ação, a Procuradoria pede a cassação de registro de garotinho e sua inegibilidade. Também tem como ré a servidora municipal Samara Soares Rodrigues por ilegalidade praticada no CCAG. A Procuradoria anexa 27 documentos que reforçam a acusação como materiais e apreendidos no CCAG, fotografias e um relatório dos fiscais do Tribunal Regional Eleitoral. A distribuição de fraldas e enxovais para gestantes carentes de Campos é destacada pela PRE, cuja ação também narra a apreensão pelos fiscais de adesivos do Partido da República e materiais como cartões de cumprimentos e santinhos com o nome de Garotinho. Previsão da meteorologia para este fim de semana em Campos, Macaé, Rio das Ostras e região é de céu claro no sábado e encoberto e sujeito a chuvas no domingo e temperatura variando entre 19 e 35 graus. A máxima de hoje em Campos foi de 29 graus e umidade de 52% e muito alto o índice de raios ultravioleta. Em Macaé, a temperatura chegou aos 31 graus e 52% de umidade no ar. Em Rio das Ostras, os termômetros chegaram a 29 graus com 52% de umidade no ar. E você vai ver depois do intervalo. Sesc Mineiro abre seleção para contratar novos funcionários. Começou hoje a Semana Nacional do Trânsito e ainda a Agenda Cultural com as atrações de cultura, arte e lazer para o seu fim de semana. O Terceiro Havia Notícias volta em instantes. O Sesc de Minas Gerais está com inscrições abertas para processos seletivos que vão contratar novos funcionários e formar o Cadastro de Talentos para a Colônia de Férias de Gruçaí em São João da Barra, maior unidade do Sesc em extensão de todo o país. O processo terá validade de um ano prorrogável por igual período. As informações para quem quer participar do processo seletivo estão disponíveis no site que aparece aí na sua tela. As vagas disponíveis oferecem benefícios como assistência à saúde, extensivo a dependentes legais, assistência odontológica, seguro de vida, em grupo, plano de previdência privada, vale transporte, vale refeição, triênio, adicional por tempo de serviço, auxílio idioma e auxílio educação. Começa hoje a Semana Nacional do Trânsito e a repórter Graziele Guimarães foi às ruas saber o que os campistas acham. O trânsito na cidade é bom ou ruim? O povo fala nas ruas. A cidade vive muito embolada demais e quando melhora, começam as bifurcações e complica demais. Mas por que você acha horrível? Não sei se é pela quantidade de carro que tem, acho que por isso. Eu acho péssimo. Por quê? No sentido que eles têm buscado reformar tantas coisas e esquecendo que a cidade está crescendo. Está tendo investimento na cidade, mas está tendo pouco investimento na urbanização. Horrível. Por quê? Para começar, não tem a sinalização, não tem uma faixa de pedestre, a gente tem que entrar na frente do carro para poder passar na frente, porque senão não respeita. O trânsito está caótico, mas o problema maior não é o trânsito, aqui não tem onde parar. Você não tem mais um estacionamento para parar, não tem lugar. Nem os estacionamentos pagos hoje estão lotados, porque não tem um lugarzinho na rua para parar. É uma porcaria. O que você acha disso? É porque não tem pessoal especializado para isso. É muita incompetência, entendeu? Já era pelos dinheiros. Tinha um profissional de engenharia que pudesse melhorar isso daí. Bem, vários engarrafamentos, não está bom. E o que você acha que pode ser feito para melhorar? Bem, desafogar mais o trânsito. Após um mês e fazendo treinamentos como forma de preparação para o novo Basquete Brasil NBB, o Macaia Basquete faz hoje o primeiro jogo da temporada contra o atual campeão nacional Flamengo na estreia da equipe no Campeonato Estadual. A partida será às oito da noite no ginásio da Gávea. Enquanto o Flamengo se prepara para disputar o Campeonato Mundial na próxima semana, o Macaia se organiza para a disputa do NBB em novembro. Depois do duelo contra o Flamengo, o Macaia faz uma pausa no estadual e nos dias 2, 3 e 4 de outubro, disputa três partidas pela segunda etapa do Campeonato Mineiro, pela competição carioca. O duelo seguinte será no dia 11 do próximo mês contra o LSB, fora de casa. E como ocorre em todas as sextas-feiras, vem aí a Agenda Cultural com as atrações de cultura, arte e lazer para o seu fim de semana. É com você, Letícia. Esta feira eu estou chegando com todas as atrações para o final de semana. Está no ar a Agenda Cultural. Neste sábado, a partir das 9 da noite, no Teatro Trianon, a atriz campista Zezé Mota comemora 50 anos de carreira. Zezé, que também é cantora, promete um espetáculo com músicas marcantes, como Senhora Liberdade, Muito Prazer, Zezé, Trocando em Miúdos, Dores de Amores, O Morro Não Engana e Crioula. O valor dos ingressos varia entre 20 e 40 reais. Também no sábado, a partir das 11 da noite, na Arena Mix, tem show com a banda Malta. O quarteto, que é a sensação do momento, recentemente lançou o clipe da música Diz Pra Mim. O repertório, que mistura rock e músicas mais românticas, deve animar o público. O valor dos ingressos varia entre 60 e 90 reais. E a estreia desta semana, nos cinemas de Campos, Macaé e Rio das Ostras, é o filme Maze Runner, Correr ou Morrer. Em um mundo pós-apocalíptico, o jovem Thomas é abandonado em uma comunidade isolada, formada por garotos. Logo, ele se vê preso em um labirinto. Os jovens vão ter que se unir para conseguir escapar. E até o dia 30 de setembro, você pode conferir a exposição do Canavial ao Porto, lá no Sesc. Quem está aqui comigo é o Elton Cordeiro, fotógrafo, que vai contar um pouquinho mais pra gente. Elton, como aconteceu todo esse processo de produção da exposição? É bastante interessante porque eu, na minha carreira, já realizei várias exposições e sempre tive as ideias para a temática das exposições. Dessa vez, não, eu fui surpreendido por um desejo do próprio Sesc, que é a realizadora da exposição, que eles queriam exatamente retratar essa transformação do cenário econômico da cidade, saindo, com a decadência do setor canavieiro, e com essa possibilidade de desenvolvimento que é o Porto do Açú. Então, aceitei o desafio. Eu já tinha 10% talvez do material já produzido e caí em campo produzindo o restante. E o resultado disso está lá exposto no Sesc, como você falou, até o dia 30. Muito obrigada, Elton, por ter participado da nossa agenda cultural. E chegou ao fim a nossa agenda cultural, eu vou ficando por aqui e espero você na semana que vem. Até lá. Tchau. E essa edição do Terceira Via Notícias fica por aqui. Acompanhe os fatos do dia, minuto a minuto, no Jornal Online Terceira Via. E assista a nossa programação também pela internet. Você pode nos acompanhar em Macaé, nos canais 17 e 425 da Blu Via Cabo. E ainda em Rio das Ostras, no canal 425, também pela Blu Via Cabo. Nós voltamos segunda-feira. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri